Tudo bem? Covid longo, conceito, manejo e evolução. Quando nós estávamos programando a agenda do segundo semestre, obviamente tínhamos que colocar alguma coisa sobre Covid, no primeiro semestre discutimos as vacinas, no segundo semestre achamos por bem falar de Covid longo, então convidei o acadêmico Ronaldo Damião para organizar esse simpósio, uma vez que o Hospital Pedro Ernesto, dirigido pela Acadêmica Damião, teve uma ação preponderante na Covid, e salvo o melhor juízo, foi o primeiro ambulatório de Covid longo que foi criado para tratar das sequelas dessa patologia, dessa doença. Então convidei o acadêmico Damião, que por sua vez convidou também o acadêmico Barros Franco para participar, então passo a palavra ao acadêmico Damião para dar andamento ao simpósio, por favor. Bom, eu agradeço muito o convite, não só em meu nome, mas em nome da instituição, realmente um tema bastante relevante, muito atual, ainda em muitas investigações, sem respostas ainda adequadas, muito investimento, como nós vamos ver hoje mais na frente, para que se possa ter diretrizes adequadas nos pacientes com Covid longa. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Carlos Alberto, para que possa fazer os seus comentários. Boa tarde, senhor presidente, senhor ex-presidente, senhor secretário-geral, acadêmico Damião. Bom, eu acho que realmente é um tema extremamente importante, o Damião vem conversando há bastante tempo, teve esse trabalho, esse trabalho da organização do evento, foi muito mais do acadêmico Damião do que meu, mas evidentemente eu tive que contribuir dentro do que pude, e eu acho que é um momento importante nós falarmos sobre assino de pós-Covid. Nós participamos, eu e o acadêmico Damião, inclusive, de um grupo de trabalho para traçar as rotinas de atendimento ao doente pós-Covid, pela preocupação óbvia de que vai haver uma sobrecarga da rede de saúde com esse tipo de problema que se espera. E fizemos um trabalho prolongado, longo, chegamos a concluir com grupos de São Paulo e de outros estados do Brasil. Esse trabalho, que eu saiba, infelizmente, não foi ainda colocado em prática, mas algumas das instituições públicas, felizmente, ainda funcionam bem. E uma delas foi a UERJ, com o trabalho do Damião, montou um ambulatório de atendimento pós-Covid. Então, isso é da maior importância, porque, como a síndrome, vocês vão ver pelos expertos que vão falar, é uma síndrome que acomete vários órgãos, os ambulatórios, em geral, ficarão lotados, porque o doente com síndrome com Covid, com alteração de otorrinolingológica, dermatológica, neurológica e pulmonar, esses doentes, se não tiverem um centro para ser atendidos, eles terão que circular por todo o Rio de Janeiro, procurando o hospital público que o atenda. Então, eu acho que esse tema de hoje é um tema da maior relevância para o momento atual e para o futuro próximo. Muito obrigado. Obrigado, Acadêmico Damião. Obrigado, Barros Franco. Desliga, por favor, o microfone, que é da microfonia. Convido, então, a nossa acadêmica eleita, Margarete Dalcomo, que teve uma atuação importante na pandemia da Covid, para nos falar sobre epidemiologia e conceito. Por favor, Margarete, com a palavra. Boa tarde, muito obrigada, excelentíssimo presidente, professor Francisco Sampaio, demais membros acadêmicos da mesa. Vou fazer alguns, com algumas considerações. Bom, enfim, eu vou continuar a apresentação, presidente, se me permite, sem essa... E depois mando os slides para que o senhor possa colocar, eventualmente, ou a gente grava depois. Se a academia quiser manter essa memória, eu posso gravar isso em separado. Então, a doença que chegou até nós foi isso, foi uma doença bifásica, caracterizada, portanto, por essas duas fases. E, rapidamente, a revista Nature publicou ainda, em maio de 2020, o primeiro trabalho, mostrando que, na verdade, a Covid-19 era uma doença sistêmica, capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano. E, logo depois, a revista europeia publicou o artigo mais seminal, que definia, então, a Covid-19 como uma doença, uma endotelite, uma doença caracterizada pelo processo inflamatório de toda a microcirculação, de todos os órgãos do corpo humano. Então, essa foi a informação que gerou que a OMS, ainda no início de 2021, definisse o conceito, que está aqui colocado no slide, mas o conceito é, basicamente, a doença que permanecia sintomática por um período superior a três meses depois do episódio, ou que apresentasse sintomas que aparecessem novos ou não dois meses após o episódio terminado da Covid-19. Então, esse foi o conceito que hoje todo mundo utiliza para caracterizar esses milhares e milhares de pessoas portadoras de sequelas da Covid-19 e que demandam os serviços hoje especializados. Eu consideraria, presidente, que, na verdade, a Covid-19 sequelar é hoje o maior desafio da medicina que nós temos que enfrentar, tendo em vista a necessidade de serviços multidisciplinares, eu diria mesmo transdisciplinares, que vão desde a fisioterapia de reabilitação e reabilitação que absolutamente não é só respiratória, reabilitação motora, é a reinserção das pessoas numa certa normalidade de vida, recuperando uma capacidade de trabalho, muitas dessas pessoas são novas, e essa reabilitação e essas sequelas, como eu teria alguns dados para mostrar, elas não estão diretamente ligadas à severidade do quadro original. Então, dois trabalhos que eu estaria mostrando são um trabalho brasileiro de extrema qualidade, que foi conduzido pela Fiocruz em Minas Gerais, que analisou 600 e poucos pacientes, comparando e definindo que sequelas eram mais frequentes e se essas sequelas estariam ou não relacionadas à severidade do quadro original. E a resposta é não, elas se distribuem de maneira mais ou menos aleatória, e não necessariamente aquele paciente que permaneceu entubado ou que em ventilação mecânica por um tempo prolongado é necessariamente o mais sequelado ou que demande serviços de reabilitação de maior complexidade. Esse é um trabalho brasileiro com uma condução metodológica muito correta. E o outro trabalho, que é o maior de todos, pela limitação do tempo, eu traria apenas esses dois, é um trabalho chinês que comparou, esse sim, uma coorte de 152 mil pacientes com Covid-19 acompanhados e comparados com o grupo controle da população geral de 5 milhões de pessoas. Então, assim, os números chineses são sempre números muito diferentes, muito impressionantes, assim, pela sua magnitude. E mostrou exatamente que as sequelas de natureza cardiovascular são as mais prevalentes de todas. E quando eu digo cardiovascular, eu digo cardiovascular de toda a ordem, desde uma simples arritmia cardíaca como consequências de infarto, consequências de arritmias graves e duradouras, indeléveis, e isso nos coloca diante de uma situação dilemática que nós ainda não podemos responder. As sequelas da Covid-19 ou da Covid-longa, elas são indeléveis ou elas são temporárias? Nós sabemos pela literatura da única experiência publicada, que é a experiência dos italianos, a partir da gripe H1N1, das pneumonias graves ocorridas há 17 anos atrás, que acompanharam um grupo de pacientes sequencialmente por 17 anos e que revelaram esse estudo que a fibrose pulmonar provocada pela pneumonia grave viral ela se revertia, ela se reverte em aproximadamente 70% dos pacientes acompanhados por esse longo período. Então, essa resposta, só o tempo, e isso que eu chamaria esse recuo histórico, nos permitirá responder. Então, de modo que a Covid-19 tem hoje uma legião de milhares e milhares de pessoas que demandam assistência médica, assistência fisioterápica, assistência psiquiátrica e psicológica, o número de pacientes que apresentam alteração de comportamento, depressão e sintomas gerados pela própria doença, lembrando que nós estamos falando de um patógeno que atravessa, sem nenhuma dificuldade, a barreira hématoencefálica e que, portanto, produz lesão neuronal, produz consequências psíquicas bastante graves, o número de pessoas que demandam acompanhamento dessa ordem não é absolutamente desprezível. Então, esse é o cenário, o Brasil tem uma experiência que, na verdade, hoje exige a formação desse serviço, dos quais os serviços pioneiros foram, como mencionou o presidente, o serviço da UERJ aqui no Rio e o grande serviço criado pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, que eu tive o prazer de visitar ainda no começo de 2021, que já se preparava para receber essa grande legião de pacientes que demandavam esse tipo de assistência. Então, hoje, nós poderíamos concluir essa apresentação, o presidente Sampaio, dizendo que a COVID longa, ela tem uma definição hoje conceitual, sem dúvida, esse consenso é mais ou menos, é uma definição mais ou menos consensual entre todos nós, os dados epidemiológicos são extremamente interessantes e eu queria concluir dizendo a experiência brasileira em relação à epidemiologia. O Brasil foi um país que teve consequências gravíssimas das diversas ondas da COVID-19. A maior mortalidade, conforme os gráficos que eu mostraria, se concentra na fase pré-vacinal, portanto, ainda nas cepas, quando a cepa gama surgiu no norte do Brasil, em Manaus, e todo mundo se lembra disso, onde ela apareceu, concorrendo com uma altíssima mortalidade, o Brasil é o país, um dos países que tem das mais altas mortalidades, a despeito de todo o nosso esforço pela COVID-19, inclusive em população pediátrica, o que nos é extremamente constrangedor, e o que nos insta a cada vez mais conclamar as famílias e os colegas que levem as crianças para serem vacinadas e protegidas contra a doença, e até o aparecimento da cepa Ômicron, onde, quando nós olhamos os gráficos de distribuição no Brasil, tudo isso está extremamente bem documentado pelo Observatório COVID-19 da Fundação Oswaldo Cruz, mas, enfim, os gráficos são muito bonitos, mas, enfim, não podem ser mostrados, mas eu vou deixar a apresentação com a academia para que ela possa mandar para todos os senhores para que possam ver e, eventualmente, comentar conosco. de modo que a experiência brasileira, ela revela uma cobertura, a despeito de tudo, uma cobertura vacinal de aproximadamente 80%, comparando todas as idades, ela é muito dispare de acordo com as faixas etárias, ela está bastante aquém do desejável na população pediátrica e eu diria, concluindo, que a COVID-19, então, a despeito de tudo isso, desses altos e baixos da maneira como a pandemia foi conduzida no Brasil, ela é algo que exige como desafio uma enorme complexidade para que nós possamos controlar esses milhares e milhares de brasileiros que precisarão de acompanhamento de toda a ordem, como eu disse. Muito obrigada pela atenção, presidente. Muito obrigada, Acadêmica Melcomo. Pode ficar um pouquinho no púlpito, eu vou aproveitar que a gente tem uns minutos e vou tirar umas dúvidas minhas. Por favor. Alguns colegas, inclusive, lá do Procardíaco, têm proposto e já até publicaram algum artigo propondo uma nomenclatura para a COVID-19 como febre viral trombótica. Pelo que a vossa excelência apresentou no início das coisas microvasculares, o que a senhora acha disso? É uma nomenclatura um pouco forçada, ela pode causar trombose ou é sempre uma febre viral trombótica? Ela é uma doença, como ela é uma endotelite, como chamaram os americanos, os americanos definiram como COVID-19 is anendotelites. É isso, quer dizer, ela é uma doença de liberação de substâncias protrombóticas na microcirculação. Eu, particularmente, eu acho que o nome COVID-19 é extremamente simpático, está incorporado na nômina, está incorporado na cultura médica do mundo inteiro, acho muito difícil que esse nome seja mudado, inclusive no SID-11. Acho que COVID-19 ou doença causada por Sars-CoV-2, considerando que ele não vai desaparecer, a exemplo das epidemias anteriores que se estiolaram ao longo do tempo e desapareceram, COVID-19, Sars-CoV-2 já está definido que ficará um vírus endêmico, inclusive, provavelmente, Fabrício vai falar disso, ele já está incorporado ao painel de vírus que nós estamos utilizando no diagnóstico diferencial de paciente grave internado com doença viral. Acho que a nomenclatura é importante, tem até o grupo mais radical que acha que não deve falar rancenias, deve falar lepra, sífilis, exatamente para a população entender o que é a doença. Acho que falar febre virar o trombone, 90% não vai saber o que é. A outra questão, a V. Celência tocou também interessante, que as sequelas da COVID-19 não estão necessariamente ligadas à gravidade do quadro inicial. Então, um quadro menos grave pode ter sequelas mais graves que um quadro gravíssimo. Foi mais ou menos isso que eu entendi? Mais ou menos. Acho que o senhor perguntou, o senhor respondeu, não é bem assim. É claro que um paciente muito grave que foi estubado, reentubado e que desenvolve insuficiência renal, ele vai sair com insuficiência renal indelével, não tem jeito, ele vai para a diálise para o resto da vida. Mas isso, então, portanto, ele foi um quadro grave que resultou em uma sequela grave. Mas muitas pessoas que têm quadro moderado, e mesmo no trabalho brasileiro tem esse gráfico mostrando essa distribuição, o senhor Sampaio, mostra que pessoas com quadros moderados, por exemplo, permanecem com uma neuropatia periférica grave, necessitando tratamento, e não necessariamente foram pessoas que ficaram em ventilação mecânica. Então, essa distribuição é uma distribuição que muito provavelmente, inclusive, de acordo com o trabalho, ela deve estar, ela deve ser diferente de acordo com cada experiência. Eu citei essa experiência brasileira. Eu tenho a última questão minha. Eu estou aproveitando que sobrou um tempinho. Em relação a isso, não sei se já existem dados, mas os pacientes que estão vacinados, com quatro vacinas, por exemplo, esses pacientes têm apresentado menos COVID longo, menos sequelas, ou também podem apresentar sequelas, apesar de vacinados. A gente sabe que imunodeprimidos, menos vacinados, podem ter quadros graves, mas quem está tendo COVID agora vacinado, tem menos COVID longo, provavelmente, o Cadê Damião tem esse dado lá do ambulatório, não é? Não, mas essa pergunta vale um milhão de dólares, porque nós não temos ainda o recurso suficiente para responder essa pergunta. Provavelmente, daqui a seis meses ou oito meses, começarão a sair trabalhos mostrando essa resposta, porque, assim, tem muito doente... Imaginei que era cedo mesmo. É, mas é... Por favor, venha para a mesa agora, acadêmica, dá o como. Sente na mesa aqui conosco. Nossa, eu estou nervosa. Não, você está muito bem. Eu lamento que, eu tenho a impressão que todos vão ter que apresentar sem slide, porque o que a gente percebe é que, quando compartilha, o hacker entra. Eu acho que a gente pode andar para frente, depois o acadêmico Barros, Franco e Damião assumem o final da discussão, convido o professor Fabrício Braga para fazer sua apresentação. Fabrício, eu não sei se você vai conseguir compartilhar os slides. Apagaram os slides, começou a desenhar. se você quiser, de repente, ter os slides para se orientar, aí nem tenta compartilhar, coloca só na tela, sem estar no Zoom, coloca no PowerPoint só. Se tem um pouquinho mais de sorte, fiquei preocupado, foi exatamente com os símbolos que apareceram ali. Nossa, enfim, estamos realmente vivendo um mundo diferente, como já dizia o Arians, the end of the world, as you know it. Enfim, é uma emoção muito grande estar aqui, a última vez que estive aqui, curiosamente, em 1998, durante um congresso, que não sei se ainda existe, presidente da academia, onde tinha apresentação de tema livre, e eu, ainda residente da UERJ, onde volto agora para fazer doutorado, justamente em síndrome de Covid longo. Vim apresentar um tema livre junto do professor Roberto Sporcati. Agradeço imensamente o convite do professor Barros Franco e do professor Ronaldo Damião, uma responsabilidade imensa falar depois da Margareth, que tem uma importância importante, muito grande na minha vida, ela sabe disso, e que a gente escutou falar tanto durante a pandemia, que foi tão importante para esse país. Vamos ver se eu tenho um pouquinho mais de sorte. mas a primeira coisa que eu tenho para dizer é desconfie... Aqui não está compartilhado, não é? Oi? Está compartilhado. Bom, enfim, desconfiem sempre de... Não está passando ali. Jair Nelson, ajuda a passar lá, vai lá, gente. Aqui não está passando, ficou no primeiro e... O delay pela internet, talvez, não é? Enfim, desconfiem sempre de alguém que fala movido por paixão, eu vou falar bastante sobre exercícios, de como a gente pode utilizá-lo para tratar os pacientes com síndromes, sintomas pós-Covid, e eu sou um indivíduo completamente apaixonado por exercício, por esporte, hábito que herdei de meu pai. Já no começo da pandemia, lá no comecinho, a gente começou a... Junto com a minha equipe, assim, num grande exercício de transdisciplinaridade, saber de que maneira a gente podia, através do exercício, ajudar essas pessoas. Isso começa quando vi o primeiro paciente recebendo alta do hospital em cadeira de rodas, conhecia ele antes da pandemia, sabia que era uma pessoa extremamente ativa e depois de 20 dias de internação saiu de uma forma muito acometida pelo doente, essas pessoas vão precisar de exercício. Já no dia 20 de... E aí, logo depois, começaram, desculpe, começaram a sair os trabalhos, essa é a minha equipe, estou um pouquinho atrasada aqui, mostrando que o Covid podia alterar todas as estruturas ligadas à fisiologia do exercício, gerando alterações no parêntromo pulmonar que alteram a troca gasosa, alterações no leito vascular pulmonar que tornam a troca gasosa ainda mais complexa, lesões miocárdicas que diminuem e limitam, aí, perfeito, podem limitar o débito cardíaco, depois caracterizado como as grandes miocardites, que a gente tanto temia, e as alterações mitocondriais, que hoje a gente tem bastante documentado no músculo e em vários outros tecidos que alteram a respiração celular e por isso podem limitar a capacidade de exercício. Tudo isso a doença dá, só que ela ainda faz com que as pessoas fiquem acamadas durante muito tempo, o que potencializa todos esses defeitos e é por isso que depois de uma internação, e muitas vezes sem a necessidade dela, pela própria ação da doença, os indivíduos têm a sua capacidade de exercício bastante limitada. Nos organizamos, então, para produzir conhecimento nessa área e já no dia 15 de julho, vocês podem ver, 15 de julho de 2020, a gente publicou esse artigo no Medscape, Reabilitação Cardiopulmonar Após-Covid, uma vez, as pessoas vão precisar de reabilitação, a gente precisa transformar os serviços que outrora tratavam de cardiopatas e DPOCs em serviços aptos a tratar de pessoas com as sequelas dessa doença que a gente mal conhece. Então, a gente se preparou para isso e começamos a nos organizar não só para assistência, como para produzir conhecimento nesse aspecto e me orgulha bastante dizer que hoje a gente tem essa publicação que eu espero que tão logo apareça aí com 392 pacientes analisados através da fisiologia pulmonar é a maior série de casos no mundo, a segunda maior dos italianos lá do Hospital João XXIII com 150 pacientes, um pouco mais do que isso, a gente analisou 392 sobreviventes de Covid e vimos exatamente o que acontecia, que eles tinham uma importante um terço deles os Covid leves não hospitalizados tinham limitação da capacidade do exercício e os Covid mais graves por razões óbvias 75, ou seja, quase 8 em cada 10 tinham redução da capacidade aeróbica um importante fator de risco para o aparecimento de uma série de doenças portanto, essas pessoas precisavam da única ferramenta capaz de resolver isso que é o exercício físico. E diferente do que a gente imaginava em se tratando de uma doença que era eminentemente uma pneumonia é óbvio que a gente hoje sabe que é uma doença sistêmica mas naquele momento se fosse uma pneumonia as pessoas vão ter limitação do exercício por questões pulmonares. É um grande engano na nossa série tanto os leves quanto os graves em torno de 10% dos pacientes eram limitados pelo pulmão a maior parte deles tinha como mecanismo de limitação do exercício descondicionamento ou seja, questões periféricas dificuldade periférica de extração de oxigênio e o que nos animou bastante porque é muito mais fácil reabilitar essas pessoas do que os indivíduos que tinham limitação eminentemente ventilatória. E mais à frente respaldando o que a professora Margareth falou se quebra completamente a necessidade de relação entre o grau de acometimento pulmonar e a persistência de sintoma quando exames que avaliam o aparelho respiratório como a tomografia de alta resolução e a difusão com monóxido de carbono tem uma discrepância a tomografia de 34% e a difusão com monóxido de carbono de 46% com os sintomas ou seja 46% dos indivíduos que continuam com fadiga depois de ter covid mais de 3 meses depois tem a difusão normal e 34% daqueles que também tem sintoma tem uma tomografia de alta resolução completamente normal o que mostra que na verdade esses indivíduos devem ser avaliados em movimento ou seja através do teste cálido pulmonar do exercício e hoje esse editorial do Rosa Ren um grande fisiologista do exercício coloca o teste cálido pulmonar do exercício como um sinal vital nos pacientes com covid porque é capaz de determinar exatamente que parte da sua fisiologia está alterado persistindo com sintoma de fadiga que está entre os sintomas mais prevalentes na síndrome pós-covid e mais à frente isso fica mais contundente ainda quando a gente intensifica essas alterações aqui identifica essas alterações que são vou chamar de nova porque o meu conhecimento pelo menos nesse caso é novo mas pode ser que nossos pneumologistas já conhecessem isso mais tenso com as doenças do padrão ventilatório e a correlação disso com sintomas isso significa que a respiração pode ser ainda um determinante de sintoma pós-covid mas esse problema não está no aparelho respiratório que a gente não conhece que tem fácil acesso é muito mais um problema do controle ventilatório do ritmo da respiração gerando dispiração disfuncional e dispersão da ventilação olhem só isso aqui aqui temos nesse gráfico a ventilação minuto e aqui a frequência respiratória e aqui o volume corrente olha o indivíduo normal como ele controla a sua refrigeração ao longo do exercício ao longo do aumento da ventilação e o que vocês estão fazendo nesse momento agora todos vocês tem uma ventilação que é proporcional a demanda metabólica da atividade ficar sentado me escutando falar bobagem à medida que se aumenta a necessidade metabólica a ventilação vai aumentar essa ventilação é formada por um produto de frequência respiratória e volume corrente que é muito fixo não há necessidade de eu ficar variando a minha ventilação desculpe o meu volume corrente e a minha ventilatória aumentando com isso o meu trabalho ventilatório isso dá fadiga e isso é um dos sintomas isso é um dos casos de persistência de sintomas nos indivíduos pós-covid isso já está sendo provado com inúmeras publicações essa aqui uma delas com alterações numa região específica do centro ventilatório chamada complexo pré-bots professor Novis que foi o meu professor de neurologia me perdoe se estiver falando errado esse nome mas são alterações no bulbo ventilatório responsável pelo controle da respiração que faz essa anarquia no padrão ventilatório das pessoas e faz com que elas se mantenham cansadas mesmo em repouso mesmo por atividades corriqueiras da vida diária e muitas vezes a gente vê até o seguinte o indivíduo não tem dificuldade de fazer exercícios em intensidades mais altas porque quando se aumenta a intensidade outras aferências começam a controlar a ventilação que a gente não tem em repouso o que me permite agora ficar falando o que eu quiser porque eu estou em um nível de intensidade muito baixo eu tenho controle total sobre a minha respiratão então quando eu aumento a intensidade acidose etc etc acabam interferindo nisso e eu não tenho cansaço mas para as atividades corriqueiras eu posso ter porque a minha ventilação está de sincrônica o meu controle ventilatório está alterado então esse é o nosso algoritmo de abordagem de pacientes com sintomas pós-covid os sintomas persistentes dos indivíduos vão ao teste cálidos pulmonar aqueles que tiverem a capacidade aeróbica reduzida menor que 85% eles vão ser recomendados exercício não supervisionado exceto em algumas circunstâncias ou seja a gente vai orientá-los a fazer exercício sem supervisão médica e quando a gente identifica alterações do padrão ventilatório é preconizado para ele o exercício do controle através do exercício de controle voluntário da respiração a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois quando a capacidade aeróbica é reduzida é importante que a gente identifique por quê se é só cortejo de descondicionamento a gente pergunta é um indivíduo frágil seja um indivíduo que vai ter dificuldade de fazer atividade física sozinho só com orientação ou com professor de educação física do lado dele se ele for frágil a gente vai considerá-lo se ele não for frágil a gente vai considerá-lo como um paciente com uma capacidade aeróbica normal tratá-lo da mesma forma se ele for frágil a gente vai considerar da mesma forma que indivíduos que tem a capacidade aeróbica reduzida por questões cardio-centriculatórias ventilatórias ou combinadas e vai indicar treinamento aeróbico força e neurometor com supervisão médica que é exatamente a reabilitação cardiopulmonar mas treinamento ventilatório quando indicado treinamento da musculatura expiratória e exercício de controle voluntário da respiração quando houver alteração no controle da respiração a gente até esse momento já reabilitou 137 pacientes pós-covid 123 tiveram alta hoje a gente só tem 14 indivíduos em reabilitação fruto do grande esforço que se teve para conter a epidemia do qual reforço a professora Margarete fez parte e o treinamento tem que ser completamente individualizado e se baseia na maior parte do tempo em treinamento intervalado de alta intensidade que é o que a gente chama de HIIT treinamento de força eventualmente treinamento da musculatura respiratória e quando preciso sobretudo naqueles indivíduos que vem bastante consumidos depois de internação que são raros hoje em dia o suporte nutricional e o que a gente vê é que depois do treinamento aqui esse é um trabalho que a gente está terminando há uma melhora absurda da capacidade aeróbica veja aqui o percentual da capacidade aeróbica desses indivíduos antes da reabilitação 60% ela sobe para 90% depois da reabilitação normaliza a capacidade sobretudo quando essa questão é periférica é muito fácil através do exercício melhorá-los e todos os aspectos da fisiologia do exercício acabam melhorando também e a percepção de qualidade de vida vai junto com ela e aqui eu tomo liberdade de mostrar um caso que nos tocou muito que foi a reabilitação todas essas imagens são autorizadas muitas delas já foram inclusive para a mídia vocês já devem ter visto a reabilitação do nosso treinador da seleção brasileira de vôlei o Renan que teve uma internação gravíssima gravíssima foi entubado tracostomizado perdeu quase 40 quilos de um indivíduo que foi o maior jogador de vôlei do mundo em 1985 o inventor do saque enfim o nome da história do vôlei a gente vê aqui várias fases do treinamento dele ele aqui ainda dentro do hospital aqui caminhando na pista com o professor com a cadeira de rodas porque ele mal conseguia andar 40 metros no início da reabilitação aqui na sequência fazendo um exercício intervalado em bicicleta mas vocês não vão perceber ele ainda está com oxigênio para fazer isso ao passo que a progressão do exercício aumenta a gente coloca treinos de neuromotores de coordenação porque isso tudo estava sendo feito porque cinco semanas depois ele precisava ir para Tóquio para os Jogos Olímpicos comandar a nossa seleção e aqui a gente vê a evolução dele nos exercícios bastante comovente a maneira como ele se dedicou e isso é muito importante com a maneira como a família o apoiou nessa causa e ainda fizemos no final ele precisava viajar de avião vocês pneumologistas sabem mais do que eu a cabine do avião tem 18% de FO2 e será que esse indivíduo que conseguiu que passou por tudo isso é capaz de suportar um FO2 que precisava pouco tempo de 50% para sobreviver será que agora ele aguenta 18% e a gente tem como saber isso isso aqui é um simulador de altitude a gente simulou uma hipóxia até de existe um teste previsto para esse de 15% para dar uma margem de segurança caso haja uma despressurização na cabine e ele passou no teste foi liberado para viajar enfim foi para as Olimpíadas aqui a progressão dele teve melhoras absurdas os pacientes realmente melhoram bastante vários parâmetros de força de capacidade aeróbica 200 300% de melhora não porque eles viram super atletas mas é porque eles chegam muito depauperados muito aqui eles já treinando na rua e mais uma vez isso para que se obtenha esse resultado não há conhecimento que habite uma cabeça única que possa promover esse resultado e o Covid talvez foi o maior exercício o maior estímulo para o exercício da transdisciplinaridade juntar vários conhecimentos fisioterapeuta professor de educação física médico de várias especialidades para criar um conhecimento único que é tratar daquela pessoa e isso quando você faz isso a gente consegue transformar imagens como essa em imagens como essa daqui sempre me emociona um pouco enfim concluindo dos mais de 50 sintomas associados a síndrome de Covid longo a fadiga e dispneia são os mais prevalentes existem muitos outros mas esse sem dúvida são os mais prevalentes de cada três pacientes um vai apresentar capacidade aeróbica reduzida e isso é um importante marcador de morte e mortalidade se não for reduzido teremos uma nova pandemia de infarto AVC e várias outras doenças crônicas porque as pessoas não conseguem se mexer pelo fato de estarem cansadas dos que tem capacidade aeróbica reduzida um em cada dez tem mecanismos ventilatórios tradicionais como causa de sintoma mas distúrbio do padrão ventilatório também ligadas a ventilação ou seja alterações também ligadas a ventilação mas que estão mais no cérebro do que no sistema nervoso autônomo do que propriamente dentro do pulmão são relevantes em pacientes com fadigas persistentes pós síndrome de covid longo exercícios globais específicos devem fazer parte do tratamento de todos os pacientes com fadiga atribuída a síndrome de covid longo independente do mecanismo de orientação funcional observado muito obrigado obrigado professor Fabrício Braga por sua apresentação vamos dar prosseguimento agora com o nosso acadêmico Medina que está online desde São Paulo boa tarde Medina vamos ver se você tiver alguns slides se consegue compartilhar porque hoje tivemos algum problema com o zoom mas nós estamos com um técnico do zoom online também que nos ajudou e conseguimos melhorar a apresentação eu não vou nem tentar porque de repente enrosca e eu fico comprometendo o tempo então vou falar os slides estão disponíveis aí eu vou falar direto sem apresentar os slides então eu tenho dificuldade assim de definir alguma síndrome de covid longo que afete a função renal até porque o rim é sempre uma consequência de diversas outras alterações de outros órgãos que acontecem não só no covid como em todas as outras situações onde você tem choque ou septicemia então eu tenho dificuldade de ver isso nos pacientes que nós acompanhamos aqui no principalmente nos transplantados nós acompanhamos 11 mil transplantados desses 4.300 tiveram covid uma detalhidade muito grande nós perdemos 11% quase 10% dos nossos pacientes 800 óbitos em 11 mil transplantados 4.200 pacientes transplantados 4.273 representaram covid e um dado interessante eu discuti hoje eu apresentei hoje com o doutor Damião até reforçar o parabéns pelo congresso de 60 anos que o doutor Damião fez no hospital Pedro Ernesto hoje que eu tive continuidade de participar 28% de letalidade com as variantes anteriores a Omicron depois com a Omicron a primeira variante teve 11% de letalidade e essa variante agora via 2 nós estamos tendo 4% de letalidade a letalidade do covid nos pacientes transplantados foi 10 vezes maior do que na população geral nas primeiras variantes ele independeu de ter sido os pacientes ter sido vacinados ou não e a resposta a vacina foi uma resposta muito precária com a formação de um nível de anticorpo muito mais baixo do que na população geral e não ultrapassou 60% de sobreconversão mesmo considerando mesmo após a quarta dose é um grupo de pacientes os transplantados e os penais pônicos ou os pacientes que tem alguma alteração de função renal nós temos dificuldade para falar isso é uma síndrome de covid de covid de covid longa de qualquer forma as lesões decorrentes do covid são aquelas lesões de inflamação sistêmica que são as principais que levam a insuficiência renal aguda e que pode levar a maior parte de elas recupera a função ou então quando não recupera a maior parte dos pacientes são aqueles que morreram por outra condição em geral não relacionada com a alteração da função renal tem alguma questão relacionada a lesão viral direta tanto a lesão glomerular como tubular e vascular que é ainda questionada o que nós conseguimos já ver fácil que eram pacientes que não estavam admitidos no hospital que é uma glomerulopatia é colapsante isso acontece raro mas aconteceu em casos relacionados a covid como acontece relacionado a outros vírus também e a microangiopatia trombótica em função da hiperpabilibilidade desses pacientes nós tivemos dois pacientes nessa situação aqui mas são condições raras então o rim é sempre um alvo de alguma alteração sistêmica que a pessoa pode ficar renal crônico ficar em tratamento conservador ou prindiálise ou precisar de transplante então o covid longo que a necessidade de diálise e tratamento de conservador ficar renal crônico ela está bastante relacionada não ao vírus em si mas as consequências sistêmicas do vírus que completem a função renal como acontece com as outras infecções a incidência na população geral variou de 28 a 43% dos pacientes que estavam internados no hospital com necessidade de diálise em 9% e nos transplantados nos pacientes que estavam admitidos em hospital hospitalizados a lesão renal apareceu em 67% dos pacientes e com necessidade de diálise em 46% deles mas isso de novo está relacionado mais à condição imodinâmica à condição de sepsemia do paciente do que a uma lesão específica voltada voltada ao diretamente relacionada ao COVID então eu deixei os slides aí só para concluir o comprometimento da função renal durante a infecção pelo COVID-19 ela foi concluindo ela é resultado da alteração imodinâmica da condição imodinâmica relacionada a sepsis com o choque a incidência na população geral de pacientes internados é de 28% no transplantado foi de 67% o número maior de transplantados que precisam que precisaram ser submetidos à diálise a recuperação da função renal nos transplantados foi 4% deles só que não recuperaram totalmente a função e aqui ainda completado a conclusão a grande maioria como eu disse está relacionada com a condição imodinâmica e a alteração renal por ação direta do vírus é uma possibilidade ainda pouco estabelecida nós não temos uma conclusão sobre essa possibilidade e o COVID longo a consequência da perda da função renal ela está mais relacionada aos pacientes que têm comorbidades principalmente naqueles pacientes que têm já algum déficit de função renal o rinho não é um órgão a função renal não é não dá para definir assim uma questão peculiar do COVID no rinho como nós vemos no sistema osteoarticular ou nos outros sistemas principalmente respiratório e sistema nervoso central queria agradecer o presidente pelo convite mais uma vez cumprimentar o doutor Damião pelo evento dele de 60 anos do hospital Pedro Neto muito obrigado Obrigado acadêmico Medina vamos então dar andamento com a palavra aos organizadores se quiserem fazer comentários bom boa tarde mais uma vez doutora Margareth ela felizmente agora os slides e a projeção aí foi foi viabilizada né o que evidentemente ajuda aqui que os apresentadores brilhem mais mas a Margareth brilhou sozinha mesmo sem as imagens pela pela sua pela maneira de ser mas enfim o comentário que eu que eu queria fazer é realmente alguma algumas das coisas importantes primeiro ela realmente é o que que causa realmente esse covid esse covid longo é a grande dúvida né já que é um acometimento de todo organismo como a Margareth falou sou com a lesão dos endotérios e os fatores de coagulação a outra dúvida que nós ficamos muito grande é quanto tempo depois de ter uma covid esse fenômeno poderá ocorrer nós temos evidentemente já já literatura já publicou a respeito e nós temos todos nós que tratamos de covid essa experiência própria que às vezes o doente passa um hiato de tempo absolutamente normal e muitos meses depois ele vem apresentar manifestações as mais variadas e que são induzidas pela covid isso é muito importante que o médico esteja atento porque às vezes se esquece que e procura uma série de doenças na realidade nada é encontrado porque é produzido pela covid outra coisa importante para para nós em relação por exemplo a lesão fibrótica pulmonar então como é que nós vamos conduzir isso será que nós vamos aguardar a recuperação espontânea que ocorre na grande maioria das vezes como já foi apresentada pela doutora Margareth ou será que nós vamos utilizar alguma medicação antifibrótica é uma grande discussão hoje nos dias de hoje eu queria evidentemente parabenizar a apresentação da doutora Margareth que vencendo as dificuldades técnicas iniciais ela como sempre fez uma apresentação muito brilhante eu queria falar um pouquinho também sobre o Fabrício Braga que foi uma das sugestões que eu fiz também nesse grupo aqueles que não o conhecem ainda ele hoje em dia ele é uma das pessoas com a maior experiência na parte de de reabilitação cardiopulmonar e agora de reabilitação geral no Rio de Janeiro ele dirige uma unidade que é uma unidade de reabilitação e também de tratamento de atletas e então tem esse conhecimento que é fantástico então muitas das vezes nós precisamos esclarecer problemas de perda de capacidade física e sem dúvida nenhuma a ergoesperometria em mãos experientes é a grande 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 resposta você não consegue achar uma causa para o que o doente se queixa de origem pulmonar e nesse exame você identifica que existe realmente uma causa objetiva recentemente agora mesmo nós estamos discutindo um doente que tem uma queixa de limitar sua capacidade física com uma espirografia normal com um exame clínico normal com uma tomografia próxima ao normal e durante o esforço ficou muito claro que a origem é um quadro obstrutivo então eu aprendi bastante nessas duas apresentações e acho que foi muito boa para todos nós e passo aqui a palavra ao nosso prezado acadêmico Damião para falar alguma coisa sobre a parte da apresentação do professor Medina que está mais ligada à parte que ele domina tão bem e falar alguma coisa em relação ao que foi visto e correlacionar com a experiência que ele tem tido numa unidade que eu considero uma unidade pioneira e de excelência na rede pública do Rio de Janeiro em primeiro lugar eu queria agradecer muito ao professor Medina porque hoje nós tivemos uma mesa redonda no aniversário do hospital o hospital está fazendo 60 anos hoje e um congresso durante 5 dias onde se discute muito sobre o covid o que eu tenho aprendido sobre o covid esses dias eu não imaginava que pudesse aprender principalmente com a palestra de abertura da nossa querida nova acadêmica professora Margareth foi um um brilho especial a história de como começou o covid desde a época de Wuhan até os dias de hoje mas hoje nós tivemos uma mesa sobre transplantes na era covid e na era pós-covid e foi realmente uma coisa fantástica como os transplantes não pararam os transplantes diminuíram um pouco mas continuaram e a grande mola mestre para que esses transplantes continuassem não só em rim mas em fígado em coração em medula em córnea em pulmão esteve por trás disso tudo o nosso querido acadêmico professor Medina também estava presente entre nós o professor Camargo que também comentou alguma coisa sobre sua experiência e um rapaz novo que mora nos Estados Unidos Tiago que faz muito bem transplante de pulmão tem uma experiência de mais de mil casos já com transplante de pulmão então realmente foi uma manhã extremamente importante e exuberante eu quanto aos comentários que você pede que eu faça eu não quero adiantar o que eu vou falar um pouco mais tarde então eu passo novamente a palavra ao presidente Obrigado acadêmico Zé Galvão Alves tinha solicitado algum comentário nós ainda temos cinco minutos Excelentíssimo senhor presidente acadêmico Francisco Sampaio nossos coordenadores dessa importante atividade de hoje acadêmico professor Damião e acadêmico Barros Franco primeiro eu gostaria de parabenizar os recentes eleitos acadêmicos na nossa casa que serão empossados assim que decidirem a data mas meus parabéns a todos eles sejam muito bem vindos as apresentações de hoje mostram a importância do tema quando você pega um grupo um país como o nosso em que tem uma mortalidade muito alta naturalmente acima da média de muitos países desenvolvidos e ver que houve uma queda assustadora da mortalidade depois da vacinação não foi só no Brasil foi no mundo todo houve uma queda assustadora pós vacinação o que significa dizer que a vacinação é obrigatória isso é um dado fundamental em contexto e que deve ser sempre reforçado em todas as escolas médicas que nós possamos utilizar a transdisciplinaridade é outra coisa importante trazida aqui muito bem pelo Fabrício que mostra e a professora Margareth também que mostra a importância do convívio e do tratamento de todas as áreas transdisciplinaridade não é interdisciplinaridade é todas as especialidades de saúde e de medicina onde se refere a fisioterapia e tudo mais no material apresentado pelo professor pelo doutor Fabrício é muito claro a importância do covid grave quer dizer quem é que fica longo é mais o grave ou mais o leve parece que é o grave pegando o seu material você tem covid grave 75% daqueles que estão fazendo reabilitação tiveram covid grave e 33% a forma leve foi o material trazido pelo Fabrício o que me parece lógico porque não é só o covid que leva a reabilitação é a traqueostomia o prolongamento de tempo de internação a atrofia muscular que foi fruto inicial do covid mas não é só do covid na apresentação do professor Medina espetacular como sempre uma das grandes grandes aquisições da nossa academia ele mostra a mortalidade de 10% dos transplantados que pegaram o covid mas será que porque é só o covid porque são pacientes que usam imunossupressores para evitar rejeição quer dizer nós temos que estudar isso até talvez o Damião possa comentar já que isso foi abordado hoje lá na no congresso que ele estava presente o transplante renal é 10% eu não estava nessa reunião quanto os outros transplantes teve de mortalidade transplante hepático pulmonar e tudo mais e por fim em cima também do que foi dito pelo professor Damião o Tiago é fruto do Brasil não como nascimento só mas do maior transplantador da história da América do Sul de transplante ele é cria do professor Camargo eles tem um grupo que mensalmente se reúne de ex-alunos do professor Camargo com uma sessão sessão mensal coordenada por ele e discutindo casos e o Tiago passou lá acho que na pós-graduação com ele um período bastante razoável bem muito obrigado senhor presidente obrigado acadêmico Galvão nós estamos já no nosso horário do chá acadêmico eu queria só fazer um anúncio aos nossos convidados que às 18 horas nós vamos ter uma reunião em caráter de urgência apenas para os acadêmicos e lembrar que às 18h20 nós voltamos com o nosso simpósio então convido a todos que estão assistindo agora e se puderem avisar os que vão entrar às 18h20 a sessão é aberta ao público reiniciando o simpósio com a segunda parte agradeço aos palestrantes agradeço aos organizadores e agora vamos ao nosso intervalo e voltamos às 18h com os acadêmicos obrigado muito bem muito bem muito bem mais um améns